Focando aqui na bonita Oi gente, bem-vindo a nossa aula Hoje nós temos aqui uma modelo Que é a Cristiane E a Cristiane hoje vai ser a nossa modelo, né Cristiane? O cabelo da Cristiane Foca aqui por favor, com câmera O cabelo da Cristiane Ele é processado Com Selagem, certo? Tem uma raiz, a raiz está um pouquinho gordinha O que a gente está fazendo aqui? Aqui a gente está fazendo um teste de mecha Com pó de colorante e OX de 20 Então eu vou esperar 15 minutos mais ou menos Porque o ideal é você deixar o tempo Que você vai deixar as mechas Mas 15 minutos pra mim ela já diz A mecha pra mim Ela já diz o que eu vou fazer com ela Então pra mim 15 minutos já é o suficiente Vou deixar essa mecha aqui E ela vai dizer como eu vou trabalhar nesse cabelo O tempo que eu vou levar nesse cabelo E a força que eu vou colocar O teste de mecha vai me dizer O que eu vou fazer nesse cabelo O tempo que eu vou levar nesse cabelo A força do OX que eu vou usar Tudo, tá? E se ele está preparado Se ele vai aguentar o processo químico Que é a descoloração pra gente fazer as mechas É aquela mecha platinada, né? Então a gente vai tentar fazer essa mecha platinada Eu podia estar fazendo No caso é que esse cabelo está laranja Ele está laranja A raiz ela está um pouco virgem Ou está ou não está virgem a raiz? Ou você colocou coloração? Você colocou? Colocou o quê? Foi tonalizante, foi isso? Tonalizante Eu vou fazer o quê? Eu já vou fazer as mechas diretamente Porque quando eu neutralizar Eu vou usar uma cintura Que eu consiga tonalizar as mechas E neutralizar o laranja ao mesmo tempo Pronto, nós vamos trabalhar nesse cabelo Esse cabelo eu fiz teste de mecha Nesse cabelo Deixa eu ver se eu acho a mechinha aqui Pra vocês verem Aqui, pronto Aqui eu fiz teste de mecha nele Daqui dá pra ver que ele está todo emboladinho Já está todo É um cabelo muito sensibilizado Então a gente não vai conseguir Agora, nesse exato momento Abrir umas mechas nele Porque ele está muito sensível Só o toque ali vai se desmanchando sozinho Olha, ele se desmancha sozinho Aqui, olha Se desmanchando sozinho Então só deixamos 20 minutos com a X de 20 O cabelo já ficou assim Então o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar uma tintura Pra neutralizar esse laranja Que está muito laranjão Certo? Então eu vou aplicar aqui Um 8-1 Tá? Porque se a gente for aqui pra estrela A gente vai ver aqui o azul Quem o azul neutraliza? O laranja Qual é o pigmento azul? O cinza Quer dizer, a cor cinza tem pigmento azul Então tudo que termina com 1 Ele tem azul Certo? Que neutraliza o laranja E o cabelo dela está laranja Certo? Então eu vou pegar Como o cabelo dela está na altura de um 8 De um 8-3 Eu vou pegar um 8-1 Um 8-1 Pra neutralizar esse cabelo Tá? Daqui a pouco a gente volta de novo Aí o que eu faço? Eu aplico Essa tintura Aqui ó No amarelo Tá vendo? Em todo amarelo A raiz eu vou fazer por último Então eu venho tirando O cabelo E vou aplicar no amarelo Se eu aplicar agora na raiz O que vai acontecer A raiz Ela vai clarear mais rápido E vai ficar Uma cor nas pontas E outra cor na raiz Pronto gente Aqui está o cabelo neutralizado Tá? Que ela está com o cabelo bem laranja E nós usamos o Nós usamos o 8-1 Vira-se um pouquinho Damos uma hidratação Agora vamos Ela vai tratar em casa Pra depois a gente fazer umas mechas Ficou até umas mechinhas aqui já Né Cristiane? É Dá tchau pro povo Tchau gente! Tchau gente!